Você é daqueles que gostaria de visitar locais abandonados e mal-assombrados por aí? Então se liga no vídeo de hoje! Mas antes de visitar os parques de diversões mais aterrorizantes do mundo, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu joinha aqui embaixo! Ah, e assista até o final para descobrir o segredo que a Disney não quer que você saiba! 1. Parque de Pripyat, Ucrânia Não é preciso se estender muito para explicar por que o Parque de Pripyat é um dos mais assombrados do mundo, né? O pior é que o parque sequer tinha inaugurado quando o desastre na usina de Chernobyl aconteceu. A inauguração oficial estava marcada para o dia 1º de maio de 1986, mas poucos dias antes, em 26 de abril, o reator de número 4 da usina atômica de Chernobyl, na antiga União Soviética, se desintegrou provocando o maior acidente nuclear da história. Por conta disso, o parque foi obrigado a fechar as portas do jeito que estava, com todas as atrações no interior completamente intocáveis. Inicialmente, os proprietários tentaram amenizar o problema, dizendo que o parque seria reaberto dentro de 4 dias, o que nunca aconteceu, e nem teria como. Os altos níveis de radiação, que até hoje existem no local, provavelmente nunca vão permitir que esses brinquedos sejam aproveitados. A maioria das atrações está coberta de ferrugem e sujeira. Praticamente todos os brinquedos estão em bom estado, se não fosse a degradação do tempo. O cenário ficou mesmo assustador. 2. Dead Park, Bélgica Ao contrário do parque de Pripyat, o Dead Park na Bélgica teve longos anos de vida. Ele foi inaugurado em 1950, mas em 2000 sua história começou a mudar. Naquele ano, um garoto teve o braço decepado em uma atração aquática chamada Nautic Jet. Depois disso, eventos bizarros começaram a acontecer no parque, e quem visitava ou trabalhava no local poderia garantir que ele estava mal assombrado. Os acidentes se multiplicaram e a reputação do Dead Park foi para o ralo. Ele foi oficialmente interditado em 2012, e desde então suas atrações estão acumulando poeira, ferrugem e outras marcas do tempo. 3. Okpoland, Coreia do Sul O Okpoland era um dos parques de diversões mais populares da Coreia do Sul. Ele era a única atração do tipo na Ilha Geoge, o que garantia o seu sucesso na região. O Okpoland também tinha os brinquedos mais modernos da década de 1990, e por todos esses motivos, seus donos estavam lucrando bastante. Até que no final dos anos 90, tudo começou a mudar. De repente, uma série de acidentes começou a acontecer no parque. O primeiro foi entre 1997 e 1998, quando o carrinho de uma montanha russa em formato de pato descarrilou e caiu, matando uma pessoa e deixando outras feridas. O acidente não causou nenhum grande impacto no parque, e tudo continuou como antes. Até que em 1999, um acidente muito parecido aconteceu. E por coincidência ou não, foi no mesmo brinquedo. Dessa vez, uma jovem acabou morta depois de ser atirada de um passeio infantil em um skybike em formato de pato. Para tornar a história ainda mais bizarra, logo depois da morte da jovem, o gerente do parque desapareceu sem deixar vestígios. O proprietário também nunca deu as caras, e assim o Okpoland acabou abandonado em maio de 1999. As famílias das vítimas nunca receberam qualquer indenização. 4. Takaka Nonuma Greenland, Japão O Takaka Nonuma Greenland é um parque de diversões japonês com uma história bastante perturbadora. Primeiro porque no Japão há um boato de que o parque foi fundado com a ajuda de um demônio. As pessoas passaram a acreditar mais nisso depois que a filha do dono desapareceu no dia da inauguração, em 1973. E além disso, o próprio dono morreu dois meses depois. O Takaka Nonuma fechou em 1975 e só abriu novamente na década seguinte, em 1986. Mas não era para ser. Logo que o parque reabriu, seis pessoas morreram em suas atrações. Em 1999, com o surgimento de parques mais modernos e sem maldições, ele fechou de vez. 5. Lake Shawnee, Estados Unidos O parque de diversões Lake Shawnee, nos Estados Unidos, também tem uma história de maldição por trás do seu surgimento, que pode facilmente ser confundida com uma história de cinema. Acontece que o Lake Shawnee foi construído em cima de um cemitério indígena e é claro que daí não poderia vir coisa boa. O parque foi inaugurado em 1920, mas logo em seguida precisou ser fechado depois de uma menina ser atropelada por um caminhão e um menino ser afogado em um lago. A população da região acredita que o espírito dos dois assombre o local. Por conta disso, o Lake Shawnee foi totalmente abandonado e provavelmente só é habitado pela alma dos dois jovens. 6. Atlantic Park, Portugal As piscinas do Atlantic Park, em Portugal, encerraram suas atividades em 2007, mas histórias sinistras sobre a atração seguem perturbando os portugueses. Antes de ser fechado, o Atlantic Park foi o cenário de algumas mortes. Basicamente, uma criança morreu afogada e um ladrão foi eletrocutado. Muitos acreditam que isso deixou o parque mal assombrado. Alguns anos atrás até tentaram levantar um supermercado no local, mas um incêndio misterioso acabou com as obras. O terreno com as ruínas do parque permanece abandonado e absolutamente aterrorizante. Você ainda vai descobrir um segredo tenebroso da Disney e conhecer outros parques abandonados pelo mundo. Só vim te lembrar de se inscrever no canal e clicar no joinha aqui embaixo. Tá feito? Então vamos lá! 7. Lincoln Park, Estados Unidos O Lincoln Park foi um dos principais parques de diversões do país enquanto estava em pleno funcionamento. Ele foi inaugurado em 1894 e até mesmo o presidente John Kennedy e seus filhos frequentavam o local. Mas um acidente fatal na montanha-russa Comets, em 1986, fez a fama do parque mudar completamente. Na ocasião, um homem perdeu a vida e após o episódio, o endereço passou a ser conhecido como um lugar mal assombrado. Este é o parque de funcionamento mais longo da lista. Foi quase um século funcionando e ele permaneceu intacto até a demolição da montanha-russa Comets, em 2012. Antes disso, era mais um parque completamente abandonado. 8. Six Flags, Nova Orleans, Estados Unidos Você provavelmente já ouviu falar dos parques de diversões Six Flags, que existem em alguns estados dos Estados Unidos e até mesmo em outros países, como o México. Ao todo, são mais de 30 unidades, entre parques temáticos e aquáticos. Tudo ia bem quando, em 2005, o parque foi atingido pelo furacão Katrina, catástrofe que causou danos irreparáveis em diversas regiões dos Estados Unidos. Ao todo, 1.800 pessoas morreram. Com isso, Six Flags, de Nova Orleans, nunca reabriu. As poucas atrações que sobreviveram ao furacão foram levadas para outras unidades, e até hoje o parque continua abandonado. Assim como os outros lugares dessa lista, muitos acreditam se tratar de um lugar mal assombrado. 9. Gulliver's Kingdom, Japão Os parques temáticos podem ser bem divertidos se eles tiverem uma proposta legal, e parece que esse não era o caso. O reino de Gulliver, no Japão, foi inspirado no livro As Viagens de Gulliver. Portanto, toda a decoração do parque tinha sido tirada da obra, inclusive a estátua gigantesca que fica bem no meio do parque. Ela foi construída para retratar o personagem principal do livro, no momento em que ele chega numa ilha de pessoas pequenas. No entanto, a escultura não agradou muito os visitantes, e ele acabou fechando por falta de público. Mas esse não era o único motivo para não irem ao reino de Gulliver. O parque ficava perto de uma região bastante sombria, chamada de Floresta Alquigahara, conhecida por ser o local de inúmeros suicídios. O reino de Gulliver foi inaugurado em 1997 e demolido em 2007, após se tornar um parque fantasma. 10. Disney's River Country, Estados Unidos Está preparado para descobrir o segredo que a Disney quer tanto esconder? Bom, então vamos lá! O Disney's River Country foi o primeiro parque aquático da Disney, construído perto de outro parque do grupo que também está abandonado. Os dois estão localizados no lago Bay Lake, próximo ao Magic Kingdom Park. O Discovery Island funcionou entre os anos de 1974 e 1999, e foi fechado por questões estratégicas. A Disney alega que essa é a mesma razão para terem fechado o Disney's River Country, mas alguns indícios e teorias apontam o contrário. Acredita-se que visitantes do parque tiveram uma morte horripilante nas águas do River Country. O motivo seria uma ameba que ataca o sistema nervoso de seres humanos e que já existia nas águas do Bay Lake. Essa ameba encontrou o habitat ideal na lagoa aquecida do River Country, que usava a água natural do próprio Bay Lake. Ao que tudo indica, foi por conta disso que o parque foi fechado, e hoje o acesso à atração é estritamente restrito. O fotógrafo americano Seth Lawless, especializado em retratar lugares abandonados, disse em entrevista à BBC que o mais perto que é possível chegar do parque são 15 metros de distância. Mas isso não foi o suficiente para ele. Não se sabe como, Seth conseguiu entrar no River Country e fotografar o local. Fotografias essas que vemos agora. É claro que a Disney não gostou nem um pouco disso e baniu Seth dos seus parques. Mesmo que sejam paisagens naturais, é inegável o aspecto assustador do River Country. E aí, qual parque você achou o mais assustador? Comenta aqui embaixo. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até o próximo vídeo!